E aí gente, sou Matsan no Yoshi, estamos aqui de volta no nosso Logo Game, um jogo de descobrir logos de empresas e marcas famosas, está de volta aqui, depois de 12 packs completados, vamos para o décimo terceiro pack, depois de mais de dois meses sem jogarmos Logo Game, por conta dos outros compromissos que eu tinha, bem que, para dar continuidade de série, vamos jogar Logo Game, hoje é pack 13 e 14, que temos aqui uns logos para resolver, é o que vamos resolver agora, os logos, o primeiro logo que é o Fluid of the Loom, que é o primeiro logo, cadê aqui, também que eu não estou usando o mouse, por conta, que está no outro computador, é o que está no outro computador, o outro mouse, o próximo logo que é o Stanford, é o segundo logo, Stanford, Stanford, mais um logo resolvido, é o Quakerweights, que é o nome do logo, quatro logo que é o infernal, que é o livro сделал, que é o límpandro Noah, que é o Sims 9, que é o maca de cerveja, ou seja, de whisky, Smirnoff, é, Smirnoff, Smirnoff, agora o quinto logo que é o Vick, não é Vick, é Vicks, que tem cinco letras, Vick, que tem quatro, mas como é, na, em outro país é Vicks, o próximo que é o Ancyanik, que é o logo, o Cyanik, o sétimo logo que é o Mekuri, que é da maca de carro, Mekuri, Mekuri, Próximo logo, que é o set seria, Mek e Decker, que isto set é, Mek e Decker, que é Mek e Decker, Aqui está certo. Aqui está certo. O certo que não é Black & Decker, o certo seria Black & Decker, e não Black & Decker. Então fica assim, Black & Decker, que é o certo. É, o certo seria Black & Decker, o nome do louco. O 9º logo, que é Austlária, UGG, que é o nome do louco. E já desbloqueamos o PEC 24. No PEC 10, que é o Ministério do Som, Ministry of Som, que vamos resolver esse louco. Minispray of Som, que é o nome do louco. O 11º logo, que é South West Eyelines. O próximo logo, que é John Derry, que é o nome do louco. O 13º logo, Castelli, que é o nome do louco. Castelli, que é o nome do louco. Tem dois L's no final da sílaba. Próximo logo, Monopoly, que também se tornou famoso no mundo. Monopoly. Próximo logo, Kit Kat, que também é muito delicioso o Kit Kat. Próximo logo, que é Coslite, ou seja, Cos, o nome do louco. Cos. Próximo logo, Wentz, que é o nome do louco. O próximo logo, que é Lotus. O próximo logo, que é Lotus. O próximo logo, que é Lotus. Mwirclay of Som, PlayStation Hey Studios. L 놀� Point, que é o nome do louco. O próximo logo, que é ANNEische My wrist, que é другой. O próximo logo, que é из velhos que se tornou Amerign branches. O próximo logo, que é Play School. Play School, que é o nome do louco. Agora tá certo PlaySchool Que é o nome do logo Próximo logo Chilis Que é o nome do logo Chilis No Próximo logo que é a GameSoft Ou seja, a GameCube Que é o nome do logo GameCube O nome do logo Próximo logo que é Paddy O nome do logo Próximo logo que é O que é Que é o negócio da Intel 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 Segurite Mecafé Aqui vamos resolver esse logo Bem Vamos ver aqui Intel Cadê o E? Tchau 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 Intel, cadê Intel, Securite, cadê o R, Securite, Group, ou seja, Grupo de Segurança da Intel, que é o nome do logo, o próximo logo, que é o nome do logo, o certo que o outro logo seria o Grupo de Segurança da Intel, que nós resolvemos, e agora resolvemos esse logo, que é o Umbuto, o próximo logo, que é Pachá, o nome do logo, vamos ver, Pachá, também que é uma casa noturna, Pachá, o próximo logo, que é RBC Royal Bank, mais conhecido como o RBC, que é Royal Bank, da Carolina do Norte, próximo logo, um dos logos que estiveram em Mônaco, na Fórmula 1, também é um dos logos que tem whisky, Martini, se tornou famoso por causa disso, que é um whisky, próximo logo, também que pertence a Chevrolet, mas são de carros grandes, e de SUV a GMC, que pertence a General Motors, próximo logo, próximo logo, que é West End Digital, que também é um dos logos que tem aqui, West End Digital, West End Digital, que é um logo de hackers, West End Digital, que é um dos logos que tem aqui, West End Digital, que é um dos logos que tem aqui, West End Digital, próximo logo, que é Longines, que é o nome do logo, Longines, 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 chinês, que é o nome do logo, que é o nome do logo, fundado na Suíça, e o próximo logo, que todo mundo conhece, que é Twins, Willipool, também outro logo difícil, Willipool, E atingimos o nível 32 do Logo Game, o próximo Logo que é Mamote Hotels, ou seja, Mariote Que é o nome do Logo, mais conhecido como Mariote e desbloqueamos o PEC 25, próximo Logo KLM que é outra companhia aérea, muito famosa essa KLM, próximo Logo que é WestJet, que também é mais uma companhia aérea, WestJet, os Logos estão cada vez mais difíceis hein, mas o Logo que não é difícil, chamado de Tiny, também eu não conheço, mas está uma estrela que é fácil, então o nome do Logo é Tiny, próximo Logo, vamos ver aqui, é próximo Logo é Deloitte, que é o nome do Logo, aqui também tem um E aqui, está certo, Deloitte, próximo Logo depois do O Deloitte tem a British Airways, mais uma companhia aérea, que é companhia aérea da da Grande Britânia, British Airways, 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 mais um Logo resolvido, próximo Logo, Logo Lom, ou seja, não é Vans, mas é Voelink, o nome do Logo, Voelink que é online, próximo Logo, que também é muito fácil também esteve aqui no brasil fisher price que é o nome da marca de brinquedos fisher price e fisher please brincar sorrir e crescer fisher price próximo logo que é do que eu não sei mas não está aqui no nosso planejamento então vamos descobrir o louco que é geek ou seja é uma coisa de som então é geek somente você já corte e aí a gente também que o então é de então não sei então com o novo é a gente quer que ela não é O próximo logo que é Oral B Que é o nome do logo Bem, o próximo logo que é Não é Eletris Sangres Mas mudou aqui Então é Merrill Launch Se eu estou certo aqui Merrill Vamos ver Merrill Launch Merrill Launch que é o nome do logo O próximo logo que é Vans Que é uma marca famosa de De sapatos e também de tênis Vans Próximo logo que é Abote Que também a gente não conhece Mas como é fácil Abote que é o nome do logo Próximo logo que é Pau Mau É Pau Mau que é o logo Pau Mau que é um shopping Que também é de cigarros Próximo logo que é Westen O Nile Que também eu não sei o negócio que é do estados unidos Mas vamos resolver esse logo O Westen O Nile Já resolvi do logo Próximo logo É Touz É Touz O nome do louco Touz Que é o nome do louco Próximo logo que é Mável Que também é uma das empresas De heróis que tem Mas o logo que é Purina Que é o nome do louco Que é de comidas para cães Próximo logo que é O logo também se tornou famoso Esse logo além do Do nome da bola do náufrago Wilson Que é o nome do louco Além da bola do náufrago Que também esteve Wilson Que foi um logo bem planejado Outro logo que também fez sucesso Que é o nome do filme Star Wars Star Wars Que terá mais uma saga nesse ano Que foi lançado em 1967 por George Lucas Também se tornou muito famoso Nos anos 80 Próximo logo que é Hight H Que é logo De primeiros socorros Que é o nome do logo Que é o nome do louco É ou seja O logo de canetas, lápis e coisas escolares que tem. Bem, atingimos o nível 33. Já está bem que... A gente está muito bem em logos aqui. Próximo logo que também é... Um logo que eu conheci há muito tempo, quando eu jogava Shaman King. Bandai, que é o nome do logo. Próximo logo que é uma companhia aérea de Singapura. Também é difícil, porque é muito difícil para quem é logo, mas é fácil para quem é do Japão, do Hokong e da Coreia. Vai entender. Que é Singapore Airlines, que é a companhia aérea de Singapura. Airlines. Singapore Airlines. Próximo logo que é NTT Domoku. Que também faz parte da NTT. Nippon de Telefones e de Telegraph. Também que é uma marca de Telefones do Japão. NTT Domoku. Que também faz parte da NTT. NTT. Ou seja, Nippon Telegraph and Telefones. NTT. Que é do Japão. Próximo logo que é... Zipu. Para fecharmos aqui. E assim termina o Pack 13. Já terminamos o Pack 13. Já foram mais logos que completamos. Bem, vamos ver se eu tenho tempo aqui. É, ainda tem uns 27 minutos. Já... Para termos. Os próximos logos serão 60 logos. No Pack 14. Também temos tempo para resolver o Pack 14. É, ainda temos tempo para resolver o Pack 14. Vamos resolver o Pack 14. Getway que é o nome do louco. É, tá certo. Getway que é o nome do louco. Próximo logo que é... Emes que é o nome do louco. Cadê Emes? Emes. Que tá o E. Aceito no E. Próximo logo. Aqualian Cropped. Aqualian Cropped. O Clópico do Havaí. Não. Eu errei. O que eu errei? Ah, não. Não é a Aqualian. É a Aqualian Cropped. Ah, o I. Que... Esqueci do I. Então, tá certo. Aqualian Cropped. Próximo logo que é... Próximo logo que é... Freemats International. Mais conhecido como... Freemats... Freemats International. Não. Não é? Não é Freemats? É, não é não. Mas... Vamos ver o que eu errei. O certo não seria Freemats, mas... Seria Filmats. Que é o nome do logo. É, agora está certo. O Filmat. Próximo logo. Que é... Próximo logo. Que é... Um... Aqui nós temos... Planejamentos. Vamos para... Um... As dicas. Bem... A gente não sabe o logo, mas é... Benjamin Mori. Que é o nome do logo. Próximo logo que é Debian, agora sim, Debian é o nome do louco Tá certo Debian Próximo logo que é Dom Perigon, que é o nome do louco Dom Perigon Próximo logo que é Koren Ae, que é uma companhia aérea da Coreia do Sul Koren Ae Próximo logo que é Davi Duff, que é o nome do louco Davi Duff Próximo logo que é Oden, que é o nome do louco Próximo logo que é Hummer, que é Concessionárias de Carros Grandes e Carros SUV, Hummer Próximo logo que é Lucente, que é o nome do louco Próximo logo que é Jamba Juice, que é o nome do louco Próximo logo que é Jamba Juice, Suco de Jamba Próximo Próximo logo que é Jamba Juice, que é o nome do louco Próximo logo que é Jamba Juice, que é o nome do louco Próximo logo Próximo logo que é Jamba Juice, que é o nome do louco Prazer, que é o nome do louco Certo que não é Chindere, mas vamos ver aqui É, não é Chindere porque o negócio mudou Então, o certo seria Igrutec, não? Então, é Igrutec, não sei o Loditec, que é o nome do Loh. Que também mudou o Loh, mas foi difícil entender, porque o Loh mudou, mas é Loditec. O próximo Loh, que é Xindle, que é o nome do Loh. Mais um Loh, que é Delmont Foods, mais conhecido como Delmont. Mais um Loh, que é Fibrizi, o nome do Loh. Mais um Loh pra gente, que é... Cautex, que é o nome do Loh. Cautex. Mais um Loh, que é... É Rose Royce, que é o nome do Loh. Mais um Loh, que é ICBC, que é o nome do Loh. Mais um Loh, que é o nome do Loh. Mais um Loh pra gente, é Boing, que é o nome do Loh. Mais um Loh. Mais um Loh. Mais um Loh. Inglant, o nome do Loh. Mais um Loh. Mais um Loh. Loh. Mais um Loh. 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 rápido no o ponto verde o próximo logo é wikipedia o é o certo não seria wikipedia mas que é um nome do logo ela é o logo o logo é o logo o logo vai fazer um do shopping que é Rail Shark que é o nome do vô Rail Shark já desbloqueamos o pack 27 e vamos para o pack 30, Anis que é o nome do logo Rames mais um logo Cupetone é o nome do logo Cupetone mais um logo que é Dutra Watts que é o nome do logo mais um logo que é Dutra Watts que é o nome do logo mais um logo mais um logo que é Boston Market que é o nome do logo Boston Market o mercado do Boston o mercado de Boston o mercado de Boston mais um logo mais um logo Danone é o nome do logo também que esse logo é novo Danone mais um logo o logo de Home Depot mais conhecido como Home Depot Home Depot Home Depot Depósito da Casa mas o logo Terra é o nome do logo também é fácil Terra mais um logo ING que é o nome do logo mais um logo que é Einstein Bros Bagels mais conhecido como Einstein Bros Einstein Bros Einstein Bros e Mons Einstein tem mais um logo mais um logo que também o logo mudou que eu não sei tem um L então então seria Lala o nome do logo Lala mais um logo que é Carrots o nome do logo que é que é é o logo de que é que é que é que é o logo de que é que é que é o nome do logo Também que esse logo é gigante, vou abaixar um pouco, porque como é um logo gigante não dá pra, é, ver embaixo, mas só em cima, o set seria Big Brothers, Big Sisters, Big Brothers, Grandes Irmãos, Grandes Irmãs, que está dizendo ai, aqui tem um H, Também é difícil esse negócio, Big Brothers, Big Sisters, próximo logo que é New Line Cinema, New Line Cinema, Cinema da Nova Linha, Mais um logo que é Infinity, o nome do logo, que é Japonês, próximo logo que é UPC, o nome do logo, que também mudou, o logo, UPC, Mais um logo, Bill Bolt, que é o nome do logo, Mais um logo que é Peer Way, que é o nome do logo, Piavei, Piavei, Mais um logo, Gros Scots USA, mais conhecido como Gros Scots, escoteiras, meninas escoteiras, garotas escoteiras, Gros Scots, Mais um logo, Mais um logo, Polaroid, o nome do logo, Mais um logo, Mais um logo, Baskin Robins, que é do Sovirt, No logo, No logo, 30, que a gente conhece muito bem, que, eu brinco faz muito tempo, que é Nuff, nome do logo, Nuff, Mas o logo também é muito fácil, esteve aqui no Brasil, mas teve o misterioso desaparecimento da empresa Texaco Que é um logo de olhos Mas o logo aqui, Comfort, o nome do logo também que está aqui no Brasil, Comfort 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 Opa Mas o logo aqui que é E-Canada, que é uma companhia aérea do Canadá E-Canada Mais um logo, Arsenal, que é um logo Arsenal, que é um time da Europa, um time da Inglaterra, que está na 1ª Divisão Inglês Um time de futebol profissional, Arsenal O próximo logo que é Gato, mas é Cat Que é o nome do logo Outro logo mais fácil, também nós conhecemos há muito tempo Também um logo que esteve aqui no Brasil, mas é pouco conhecido O logo, American Express, que é o nome do logo, o Expresso Americano, American Express American Express American Express, que é o nome do logo Mais um logo que é American Heart Association, mais conhecido com AHA, que é o nome do logo Mais um logo que é American Heart Association, mais um logo resolvido Próximo logo A Hawaii. A Hawaii Airlines Emailik, que é uma companhia aérea da Hawaii A Hawaii Airlines Cadê o H? Achei Completamos esse lugar aqui Mas o logo Outra companhia aérea Mas é Da Itália Alitalia Que é o nome do logo Que é a companhia aérea da Itália Alitalia Bem Desbloqueamos o PEC 28 Também vamos resolver Nos próximos episódios E o último logo Para fechar esse episódio aqui Que é Que é Ace Que é Ace Aceuiz Que é o nome do logo Aceuiz Que é o nome do logo E assim fecha o PEC 14 Completamos o O PEC 13 e 14 Como planejado E assim termina o nosso vídeo Que é o mesmo episódio Forma 28% Completados de logos 742 logos resolvidos De 2127 E por aí termina o nosso vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E se inscreva no nosso canal Para ver mais vídeos e mais coisas Ao mesmo tempo E não se esqueça E não se esqueça de deixar Um Ou seja, não se esqueça de Esquecer o negócio Mas tudo bem Se você gostou do vídeo Deixe o seu like E se inscreva no nosso canal E também quando você inscrever Não se esqueça de ativar o sininho Para ter Notificações de Vídeos novos É só ativar o sininho e pronto Tudo bem Então é isso aí Sou Matzano E até mais um vídeo aqui Pelo Canal Matzano O canal que mais cresce no Brasil E até mais um vídeo Existe tudo bem E até mais um vídeo